Eu fiz questão de trazer os ministros aqui, porque eu quero que cada um deles assuma compromisso, não apenas na minha frente, mas também na frente da imprensa, do que nós estamos nos comprometendo a fazer em solidariedade ao povo do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente possa minimizar o sofrimento que esse evento extremo da natureza está causando no Estado do Rio Grande do Sul. É o segundo em um ano que acontece, então é preciso que a gente comece a ficar preocupado em cuidar do planeta Terra com muito mais carinho, com muito mais amor. A segunda coisa, eu queria prestar minha solidariedade ao povo do Estado do Rio Grande do Sul, que é um povo que é conhecido nacionalmente como um povo trabalhador e que possivelmente não precisasse sofrer tanto em tão pouco tempo. Solidariedade aos familiares das pessoas que foram vítimas e que morreram por conta desse desastre extremo e aos familiares do que estão desaparecidos, na esperança de que eles possam aparecer e que todos estejam ainda com vida. Eu disse ao governador e disse aos meus ministros que da parte do governo federal não faltará nenhum esforço para que a gente possa não só trabalhar arduamente como já está trabalhando as Forças Armadas Brasileiras, aqui representada pelo general Hertz, e que vai ter agora o reforço do Volnei, que é o companheiro-chefe da Casa Civil, que trouxe uma roupa e vai ficar aqui já, porque vão fazer parte de um comando proposto pelo Rio Costa, aqui do governo federal, aqui nessa base militar, para que a gente possa ter apenas um eco, um ponto de informação, para que a gente não possa receber informações truncadas, informações, sabe, que nem sempre são compatíveis com o que está acontecendo. Então nós vamos ter um comando aqui, um comando junto com o comando do governador, a gente vai então tomar conta disso com muito carinho, com muito respeito, para que as coisas possam acontecer. E eu queria dizer que a gente não vai permitir, como não permitimos no Vale do Taquari, como não permitimos contra o ovo a seca aqui no Rio Grande do Sul, que falte recursos para que a gente possa reparar os danos causados, sabe, na época pela seca e depois em Taquari pela chuva e agora pela chuva. O governo federal estará 100% à disposição do Estado do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a gente atender, sabe, com material humano, com trabalho, com eficiência e com recursos que eu sei que vai ser necessário para que a gente possa reparar os prejuízos, que no primeiro momento a gente só tem que salvar a vida, a gente só tem que cuidar das pessoas. No segundo momento, a gente vai ter que cuidar de fazer uma avaliação dos danos e a partir daí começar a pensar como encontrar o dinheiro para que a gente possa reparar esses danos. E eu quero dizer para vocês que não faltará da parte do governo federal ajuda para cuidar da saúde, quero dizer que não vai faltar dinheiro para cuidar da questão do transporte, que não vai faltar dinheiro para cuidar da questão dos alimentos, que não vai, ou seja, tudo que tiver no alcance do governo federal, seja através dos ministros, seja através da sociedade civil, ou seja, através dos nossos militares, a gente vai dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender as necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva. Eu sei que são muitas estradas, são muitas pontes, são muitas casas, lamentavelmente a gente só não pode prometer recuperar as vidas das pessoas porque não está no nosso alcance. mas a gente vai tentar minimizar o prejuízo de todas as pessoas. Eu quero terminar dizendo para vocês que como ser humano, como ser humano, eu vou rezar e rezar muito para que a chuva possa parar, para que as pessoas possam voltar para suas casas, para que as pessoas possam se reencontrar e viver a sua vida tranquilamente e harmonia com a nossa família. Isso do ponto de vista como ser humano, como governante, eu vou fazer o que tiver ao alcance do governo federal e suas instituições para que a gente possa dar ao Rio Grande do Sul e ao povo gaúcho e ao povo da região afetada tranquilidade, para que a gente possa viver com muito respeito cuidando da nossa família. Obrigado. Obrigado.